A Auxiliadora Idônea Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, parliei uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18 No paraíso tudo estava certo, enquanto criava, Deus dizia, isso é bom, mas lá havia algo que não devia existir, a solidão de Adão, pois a este não havia algo que lhe correspondesse, e por isso Deus cria a mulher. Em outras palavras, então declarou o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante, farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. A mulher já vem com um papel divino, algo que o homem não poderia realizar por si só, que é sair da solidão. A palavra Auxiliadora Idônea, ou termo que no hebraico é Ezer Kenegdo, não quer dizer de alguém que é inferior, subordinado à força, etc., como muitos a mal interpretam. Esse termo Ezer aparece em Salmos capítulo 46, versículo 1. Aqui, a palavra quer dizer que Deus nos tira de algo que não podemos sair sozinhos. Com isto, entende-se que a mulher veio para ser companheira, alguém que está do lado, dividindo todas as situações e fazendo algo que o homem não pode fazer sozinho. A palavra Kenegdo, em hebraico, quer dizer uma ajuda que está de frente para o homem, oposta a ela, o outro polo que complementa, que pode somar oposição. Ou seja, às vezes precisa de alguém que se ponha do outro lado, quando você estiver errado, e isto será para direcionar com sabedoria. Desafio, é aqui onde a mulher entra sendo uma boa companheira, com o discernimento de Deus, uma ajuda idônea para falar verdade, porém, fazendo-o com amor, respeito e procurando a união e a paz. Desafio, ser uma mulher que apoia, que não deixa o homem tomar decisões erradas e fala com amor, sempre com a finalidade de procurar a paz e a união. Desafio, ser uma mulher que apoia,